A nossa pauta, iniciando a ordem do dia, já temos quórum, temos o projeto de liberação plenária de julgamento de processo ético-disciplinar número 146097, de 2014, que vem do CAU, Rio Grande do Sul. Passa a palavra para o colega Napoleão Ferreira, coordenador da comissão, para abrir o ponto de pauta. Por favor, Napoleão. Está ali. É o que eu citei aqui. Ah, desculpe, eu citei o do Renato Nunes. Podemos começar pelo Luiz Afonso? Ah, chegou lá. Então, reiterando, processo ético-disciplinar número 146097, de 2014, CAU, Rio Grande do Sul. Então, passa a palavra, novamente, para o colega Napoleão, para abrir o ponto de pauta. Pois não, presidente. Esse processo foi relatado pelo conselheiro Renato Nunes, que foi, o relato foi aprovado por unanimidade na comissão. E... Ah, desculpe. Luiz Afonso. Parece o Luiz Afonso, não é? Sim. É. Então, é exatamente. Esse relato foi feito pelo conselheiro Luiz Afonso, foi aprovado por unanimidade na comissão. E eu passo a palavra ao relator para fazer a apresentação do volto da comissão. Ais. Ais. Opa. Não está funcionando não, Luiz Afonso? Não está funcionando. Boa tarde, conselheiros. Boa tarde, presidente. Vou passar o meu relato aqui. Processo, protocolo CICAL, número 146097-2014. Denunciante, MLS, denunciado, PHP e CAP. Assunto, processo ético-disciplinar em grau de recurso. Relator, Luiz Afonso Maciel de Neves. Relatório e voto. 1. O presente processo ético-disciplinar foi motivado por denúncia impetrada no Cal Rio Grande do Sul, em maio de 2014, por MLS, aqui denominado denunciante, em desfavor dos arquitetos e urbanistas PHP e CAP, denominados denunciados, folhas 1 e 2. A denúncia foi motivada por indícios de vícios construtivos em construção de responsabilidade dos arquitetos, denunciados e financiados pela Caixa Econômica Federal, folhas 2 e 3. O denunciante alega que, na época da denúncia, a casa havia sido construída há aproximadamente 24 meses e apresentava recalque diferencial, o que resultou em fissura nas paredes e pisos e problema na abertura das portas. Em sua manifestação, informou também que os profissionais haviam se comprometido em solucionar os vícios construtivos, mas que os serviços não foram executados. São anexados imagens da residência, folha 5 a 8, o memorial descritivo do serviço desenvolvido pelos denunciados, folha 13, e a cópia das ART registrada no CREA Rio Grande do Sul, folhas 17 e 18. Em 6 de junho de 2014, a Comissão de Ética e Disciplina do CREA Rio Grande do Sul, diante dos indícios de falta ética apresentados, votou pela admissão da denúncia, folha 22, e encaminhou o ofício às partes, formando a decisão da comissão, folhas 23 a 25, intimando o dos denunciados a apresentarem, no prazo de 15 dias, defesa prévia e o denunciante a, no mesmo prazo, complementar a petição da denúncia, com dados comprobatórios e fatos que embasem a denúncia. Em 18 de junho de 2014, a Conselheira Núbia Margô é designada a relatora do processo, folhas 28. Em atendimento ao ofício expedido pelo CREA Rio Grande do Sul, no qual o científico, científica com os denunciados, quanto à admissão da denúncia ético-disciplinar, informa o prazo de 15 dias para a apresentação de defesa prévia, folhas 35. Os arquitetos manifestam apresentando, em resumo, o disposto a seguir, folhas 36 a 38. A. Alegro que um dos denunciados, o arquiteto CAP, é parte ilegítima para figurar na denúncia, pois não emitiu a RP, e, portanto, não é o responsável técnico, nem pelo projeto, nem pela execução da obra. Informam que a execução dos serviços da obra foi realizada por terceiros, estes contratados pelo próprio denunciante, e, por esse motivo, a execução da obra não ficou sob sua responsabilidade dos denunciados. Mesmo não sendo os construtores da obra, os denunciados se dispuseram a reparar os eventuais vícios construtivos necessários, e continuam à disposição. Porém, esclarece, não ser possível exigir reparo nas obras adicionais, que o denunciante está requerendo, por não fazer parte, do projeto original aprovado pela Prefeitura Municipal de Passo Fundo, e financiado pela Caixa Econômica Federal. D. A CEF tomou conhecimento da situação e seu responsável entrou em contato com os denunciados para resolver os problemas ocorridos na obra, e estes pontamentos colocaram-se à disposição para efetuar os reparos necessários. Alegam que o denunciante está exigindo que os denunciados não somente efetuem reparo na obra, mas também efetuem bem feitorias adicionais que não lhe dizem respeito. informa que os denunciados tomaram as providências iniciais para a realização do reparo, com o escoramento da obra, mas não foi possível dar continuidade de serviço, pois o denunciante só permite sua continuidade após a concordância pelos arquitetos em executar as obras adicionais que alegam não estarem em sua competência. São anexadas à defesa prévia o seguinte documento, a RT de projeto e execução, folha 39, plantas que compõem o projeto arquitetônico, folhas 40, 41D, laudo da Caixa Econômica Federal, folhas 44, 53, correspondência recebida e remetida a CEF, folhas 54, 57, memorial descritivo de serviço de reparo proposto pelo denunciado, folhas 58, 59, e memorial descritivo de serviço de reparo exigido pelo denunciante, folhas 60, 61. Os mesmos documentos foram inseridos nos autos nas folhas 63 a 88. Em 13 de novembro de 2014, é anexado nos autos documentos do denunciante, folhas 89 a 92. Data de 17 de novembro de 2014, ofícios do Caio Rio Grande do Sul encaminhando as partes interessadas, informando-as sobre a etapa de produção de prova, instrução, em que o processo se encontrava no momento sobre o recebimento de provas de acusação pelo denunciante e de defesa pelo denunciado, e intimando-os a apresentar no prazer de a produção de provas finais, que é entender necessários, folhas 93 a 95. Em 26 de janeiro de 2015, coordenador da sede, Rio Grande do Sul, conselheiro Marcelo Pretruch, designando o conselheiro Rui Mineiro, como relator do processo para a elaboração do relatório e pareceres fundamentais do presente processo, folha 99. Em 23 de fevereiro de 2015, o conselheiro Rui Mineiro, relator do processo, apresenta relatório e voto para apreciação pela sede Rio Grande do Sul, folha 100 a 103. Expõe ter havido comprovadamente relação comercial entre as partes interessadas no processo e, por meio de provas apensadas aos autos, foi possível comprovar a veracidade das alegações feitas pelo denunciante. Informa também que, por meio de cópias das ARTs emitidas pelo CREA do Rio Grande do Sul, constava-se que a responsabilidade técnica sobre o projeto e a execução da obra do arquiteto PHP, mesmo que os serviços tenham sido realizados por terceiros. Quanto a seu parecer, opina não ter comprovações de responsabilidade do arquiteto CAP no sinistro, ou de acordo com as informações da RRT nº 6023-394-6094-307, este foi o responsável apenas pela impermeabilização da obra, item que não faz parte dos vistos construtivos alegados pelo denunciante. Por este motivo, propõe o arquivamento ético-disciplinar contra o arquiteto CAP, por outro lado, pondera que, mesmo com a comprovada boa vontade dos denunciados, em solucionar o problema, isso não os exime de possível responsabilização diante das responsabilidades técnicas e imputadas. Apesar de os denunciados informarem na defesa que não foram responsáveis pela execução da obra, comprova-se a responsabilidade do arquiteto PHP pelo projeto e execução do projeto arquitetônico, hidráulico, elétrico, estruturais e fundações das edificações. Assim, diante da responsabilidade técnica no projeto da obra, comprovada pelas ARTs emitidas, não seria possível eximi-lo de responsabilidade, por não ter sido ele quem executou a obra, ao contrário do que sua defesa alegre. O relator entendeu que, agindo dessa maneira, o arquiteto foi decidioso no exercício profissional, infringindo o item 10 do artigo 18 da Lei nº 12.378, 2010, posicionamento acatado pela sede do Calro Rio Grande do Sul. Artigo 18. Constituir infrações disciplinárias, além de outras, definidas pelo Código de Ética e Disciplina. 10. Ser decidioso na execução do trabalho contratado. No dia 20 de março de 2015, o plenário do Calro Rio Grande do Sul deliberou pela aprovação do parecer do conselheiro relator da sede, por exemplo, 6 a 108, no sentido de julgar improcedente a denúncia e absorver o arquiteto e urbanista CAP. julgar procedente a denúncia e aplicar a sanção de advertência reservada ao arquiteto e urbanista PHP. Após a decisão do plenário do Calro Rio Grande do Sul, foi encaminhado a ofício aos interessados, datado de dia 9 de abril de 2015, formando a decisão na possibilidade de impetração de recursos ao CalBR, no prazo de 30 dias, contado da juntada ao processo do aviso de recebimento, por ex-109 a 111, cuis AR foram apressados aos autos em 28 de quadro de 2016. No dia 7 de maio de 2015, o denunciante apresenta recurso tempestivo. Em sua manifestação, opina que a pena aplicada ao arquiteto PHP foi muito branda, já que o profissional assumiu a responsabilidade pela execução da obra, incluindo fundações, conforme dados expostos na ART. Além disso, considera que o arquiteto CAP também deve ser sancionado. Não foram apresentados fatos novos. São anexados com o provento de pagamentos referente à elaboração do projeto e acompanhamento da execução da obra, por ex-117, e o cronograma físico e financeiro, por ex-118. Em 25 de abril de 2016, o denunciado apresentaram contra-razões ao recurso interpretado pelo denunciado. Em sua manifestação, o profissional opina que a decisão deve ser mantida e reafirma todas as razões expostas em suas defesas anteriores, devendo fazer parte da contra-razões. Folha 128 e 129. Data de 10 de outubro de 2016, ofício a sede Calro Grande encaminhando os autos ao CalBR para apreciação do recurso em ter posto pelo denunciante para julgamento pelo plenário do CalBR, folha 138. Posto o relato, passo a analisar o recurso. Considerando que a ART nº 602-3394, de 14 de novembro de 2011, do CREA Rio Grande do Sul, comprova como autor de projeto e execução da obra, o denunciante é o arquiteto e urbanista PHP, folhas 17 e 39. Considerando que o arquiteto e urbanista CAP só se responsabilizou pela impermeabilização da obra, conforme a ART nº 609-4607 do CREA Rio Grande do Sul, folha 18. Considerando o parecer jurídico, sede nº 06 do CREA Rio Grande do Sul, que afirma pela regularidade do processo ético-disciplinado dia 15 de maio de 2016, folhas 132-137. Considerando que o denunciante não apresentou fatos novos em seu recurso ao CAU-BR, folhas 115-116. Ante o exposto, voto pela não admissão do recurso do denunciante e aprovar integralmente a deliberação plenária do CAU-Rio Grande do Sul, nº 308-15, de 23 de 2015, na qual determina o arquivamento do processo quanto ao arquiteto e urbanista CAP e aplica a sanção e a advertência reservada ao arquiteto e urbanista PHP por inflação 810 do artigo 18 da Lei nº 12.378, de 2010. É assim que voto. Brasília, 10 de março de 2017, Luiz Afonso Marcelo de Mello, conselheiro relator. É isso, Luiz. Leio a deliberação da plenária? Por favor, Luiz Afonso. Por favor, Luiz Afonso, a deliberação plenária, tá? Processo protocolo fiscal nº 1460-97-2014. Interessado, sigilo, o assunto. Julgamento de recurso e processo ético-disciplinar. Deliberação plenária D.P.O.R.B.R. nº 00-2016. Aprovo os termos da deliberação nº 0-16-2007, sede CalBR. Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. CalBR, no exercício das competências e prerrogativa de que trata a sessão 1, artigo 9 do Regimento Geral. CalBR, reunido ordinariamente em Brasília. D.F. nos dias 23 e 24 de março de 2017, após análise do assunto empígrafe, e, considerando o disposto no inciso 10, artigo 9 da Resolução nº 33 do CalBR, Regimento Geral, que determina que compete ao plenário do CalBR, julgar em grau de recurso as questões decididas pelos CalF, considerando o disposto no artigo 33 da Resolução nº 34, do CalBR, que determina que, da decisão proferida pelo CalF, as partes poderão interpor recursos com efeito suspensivo ao plenário do CalBR. E, considerando o relatório e voto do relator Conselheiro Luiz Afonso Marcel de Mello, referente ao processo ético-disciplinar, protocolo fiscal nº 14609-7-2014, proveniente do CalRio Grande do Sul, e aprovado por unanimidade os membros da presente Comissão de Ética e Disciplina do CalBR, por meio da deliberação nº 016-2017, Sede CalBR, de 10 de março de 2017. Deliberou. Conhecer o recurso do interessado. Aprovar nos termos da deliberação nº 16-2017-7-CalBR, no sentido de negar provimento ao recurso interposto, mantendo a decisão do plenário do CalRio Grande do Sul, que determina o arquivamento do processo contra o arquiteto urbanista CAP e a aplicação de sanção reservada ao arquiteto urbanista PHP. Essa deliberação plenária entra em vigor na data de sua aprovação. Brasília, 23 de março de 2017. Haroldo Pinheiro Vilá de Queiroz, presidente do CalBR. É isso aí, presidente. Obrigado, Luiz Afonso. Em discussão, colega Gislaine. Conselheiro Luiz Afonso, a gente chama de aplicação de sanção reservada, O nome não é advertência reservada? É, realmente. Aplicação de sanção de advertência reservada. Não, é aplicação de advertência reservada. É, não tem essa coisa de sanção reservada. É um erro, realmente, um equívoco. Colega, eu tenho mais uma dúvida, mas, na verdade, é com relação... Eu acho melhor a gente fazer o julgamento primeiro e depois eu pergunto, tá? Porque não tem a ver com o julgamento e nem com o mérito da questão, mas eu preciso depois perguntar uma coisa. Ok. Ainda em discussão, alguma outra solicitação de informação ou de esclarecimento? Ou podemos votar? Então, por favor, Daniela, pode colocar o quadro de votação. Então, como de costume, os que acompanham o voto do relator digitam um, os que não acompanham dois, os que se abstêm três. Faltam só a identificação aí dos... Espera aí só um pouquinho. É que o cabo sai. Pronto, estão identificados. Em regime de votação. Pronto, está indo. Aproveitem a janela. Mato Grosso do Sul, Paraíba, Espírito Santo. Concluída a votação. Aprovado com duas abstenções, sem votos contrários. Então, agradeço ao plenário, agradeço ao colega relator. Alguma consideração? Ah, sim. A colega Gislaine tem uma solicitação de esclarecimento aqui. Conselheiro, durante o relato do processo, me chamaram a atenção algumas datas. E eu não consegui entender que elas estejam dentro dos prazos dados pela ética. Eu vou pegar três datas ali que me chamaram a atenção. Nos itens 13, 14 e 15. No item 13 tem uma data de 7 de maio de 2015. No item 14, que é um outro procedimento, tem 25 de abril de 2016, ou seja, um ano depois. E no item 15 tem outubro de 2016, ou seja, de 7 de maio de 2015 passa para 25 de abril de 2016 e passa para outubro de 2016. A pergunta apenas é se esses procedimentos que estão aí citados, essas notificações, as apresentações de defesa que estão nesses itens aí, 13, 14 e 15, se esses prazos que estão aí são os regulamentares, porque não é possível que passe um ano entre o item 13 e 14, por exemplo. Conselheira, eles estão dentro porque houve uma mudança de relatoria. Primeiro foi a Margot. Depois passou para o Rui Mineiro. O Rui Mineiro. A Margot não era mais conselheira. E outra coisa foi o seguinte, não está no relato, mas você olhando o processo, que eu queria mais uma vez informar aos conselheiros que nós julgamos o recurso. Por isso que eu estou perguntando agora. O que aconteceu? Esse prazo houve por causa da troca de conselheiros. Está explicado, eu agradeço. Esse outro, por exemplo, 15, foi porque nas contra-razões do denunciante, ele alegou que o processo estava errado, alguma coisa, aí teve esse parecer. Tem um parecer do jurídico no 18, que está regulamentado. Foi por isso que foi muito depois, porque o denunciante alegou que o processo estava errado. Foi por isso. Obrigada. Obrigado, Luiz Afonso. Alguma consideração a mais? Não, só agradecer ao plenário pela confiança. Eu queria, inclusive, parabenizar, presidente, as comissões de ética dos KUF, que ultimamente os processos, eles estão vindo muito bem consolidados, muito bem relatados. E eu acho que esses seminários, esses encontros que a gente teve, estão fluindo, os processos tranquilos para a gente analisar. E eu agradeço a confiança do plenário. Obrigado, Luiz Afonso. Fica o registro, então. Vamos adiante. Item 6.2. Projeto de Liberação Plenária de Julgamento do Processo Ético-Disciplinar, número 440-684, de 2016, que vem do CAL Amazonas. Eu passo a palavra para o colega coordenador da Comissão de Ética para abrir a discussão que vai ser conduzida pelo colega Renato Nunes. Napoleão. Pois não, presidente. Esse processo em dado recurso foi relatado pelo conselheiro Renato Nunes. Ele apresentou na nossa reunião da comissão e foi aprovado por unanimidade. Então, eu passo a palavra ao conselheiro Renato Nunes para fazer o relato de processo e depois apresentar o voto da comissão. Alô? Alô? Bem, colegas. Processo, protocolo CICAL, 296330, 2015, 440-684, 2016, denunciante do CAL Amazonas, de ofício. Assunto, processo ético-disciplinar em grau de recurso. O denunciado é o cidadão, relator Renato Luiz Martins Lunes. O presente processo tem origem em denúncia protocolada pelo CAL Brasil, que, em relato de processo anterior, e julgado e aprovado pelo plenário, entendeu haver indícios de acobertamento por parte de profissionais ali arrolados. Sendo assim, acompanhando o voto acolhido naquela deliberação, devolveu o processo ao CAL Amazonas, determinando a abertura de processo de ofício para apuração de eventuais irregularidades ali apontadas. Foi, então, aberto o presente processo, número 182, barra 2015, contra a arquitetura e urbanista, por suposta prática de acobertamento, constando como requerente, por ser um processo de ofício, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas, responsável pela apuração e comprovação dos indícios de irregularidades ali anunciados. Após o despacho do presidente do CAL Amazonas, remetendo os documentos, aspas, à Comissão de Exercício Profissional, Ética e Disciplina para o Juízo de Admissibilidade e Documentos, Folhas 11, foi admitida pelo coordenador daquela comissão a abertura e processo administrativo de ofício ante a existência de elementos que possibilitam o processamento da apuração de suposta falta ético-disciplinar a acobertamento, capitulada nos artigos 8º, inciso 3, 9º, inciso 2 e 10, inciso 1, 10, inciso 1, a linha B da Resolução 1002-2002 do CONFIA, Folha 12, e foi determinada, ao final, a notificação da denunciada para conhecimento e apresentação de alegações e documentos com um prazo de 30 dias para sua defesa, tempestivamente a denunciada juntou, através de seu advogado, extensa peça em sua defesa, na qual contesta, de maneira muito bem fundamentada, a suposta prática de utilização irregular do projeto, Folha 19, na qual afirma que, aspas, preliminarmente, há que se falar que os artigos que fundamentam o voto para a abertura do processo ético-disciplinar, não tratam da infração de acobertamento, titulada na denúncia em questão, Folha 20, e continua, minuciosamente, descaracterizando a tipificação de acobertamento, sem que tenha havido qualquer contestação a essa afirmação, nas apreciações feitas pela comissão encarregada do processo. Na sequência, a comissão intima a denunciada a comparecer à audiência de instrução com o fim de obter esclarecimentos para subsidiar a instrução do processo no qual ela é pacta. Observa-se que, em todo o seu depoimento, há uma descrição de conduta de parceria com a arquiteta e urbanista sulana, funcionária pública, que por esse motivo havia se declarado impedida de assinar como autora e responsável o projeto para aprovação na Prefeitura. Pelo depoimento apresentado, a participação da denunciada não se limitou apenas a assinar as plantas, mas a elaborar memoriais de segurança, introduzir correções, medidas essas perfeitamente de rotina num processo corriqueiro de parceria na elaboração conjunta entre arquitetos. Para se chamar essa atividade conjunta como sendo conduta de acobertamento, a comissão deveria ter promovido audiências com os demais envolvidos, recolhendo eventuais contradições em relação às declarações da denunciada em seu depoimento e em relação aos fatos observados no processo anteriormente julgado que levantaram a hipótese de acobertamento em sua conduta, cujas conclusões seriam o primeiro passo para sair do terreno dos indícios para o terreno dos fatos. Mas não foi o que ocorreu. Conforme se constata nas sucintas conclusões da comissão, astas, relatório, trata-se da denúncia protocolada pelo CalBR, onde solicita que seja apurada a prática de acobertamento praticada pela arquiteta urbanista, portadora do registro profissional número, onde a mesma teria favorecido a arquiteta fulano. Após o trâmite processual presente nos autos, foi detetado indícios de participação de acobertamento por parte da profissional. É o relatório. Parecer, com base no que foi decorrido no processo e exposto nos depoimentos, mesmo que o profissional arquiteto urbanista não tenha antecedentes junto a esse douto conselho que possa caracterizar uma intenção repetitiva de tal atitude perante outros trabalhos ou serviços que possa ter assumido anteriormente, mas, levando em conta a gravidade dos fatos, faço meu voto da seguinte maneira. Advertência reservada acrescido de multa de uma anuidade. Folha 58 a 61. Posto o relato, passo a analisar o recurso. O histórico do presente processo configura inegável situação de dúvida. A falta de elementos que comprovem de forma inequívoca a suposta conduta de acobertamento praticada pela denunciada conflita com a possibilidade real de uma parceria muito comum entre arquitetos no difícil mercado de trabalho que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo só recentemente, a partir de sua criação, adquiriu autonomia e condições de regulamentar e desenvolver. São frequentes nas cidades brasileiras parcerias que reúnem arquitetos autônomos com aqueles que ocupam cargos nos setores de aprovação da prefeitura e isso necessariamente não quer dizer acobertamento. Portanto, se existem dúvidas quanto à caracterização do acobertamento, seria injusta a aplicação de qualquer sanção ética à denunciada. Até porque a própria comissão CEPED do Amazonas afirmou que ela não tem antecedentes que possam caracterizar como intenção repetitiva de tal atitude. folha 61. Foto. No caso, aplica-se exemplarmente os preceitos do preâmbulo do Código de Ética e Defesa do Conselho de Arquitetura e Urbanismo abaixo transcrito. São duas as funções deontológicas deste Código de Ética e Disciplina. A primeira e precedente é a função educacional preventiva que tem por objetivo a informação pública sobre a dignidade da arquitetura e urbanismo e os deveres de seus profissionais. A segunda função subordinada à primeira é a coercitiva que admoesta e reprime os desacertos procedimentais porventura praticados pelos indivíduos sujeitos à ética e à disciplina da profissão. assim, com apoio nesses princípios de justiça acolho os fundamentos apresentados em sua defesa e solicito o arquivamento do presente processo. Brasília, 10 de março de 2017. Esse é o voto apresentado na Comissão de Ética que foi aprovado. Por favor, pode ler, depois eu gostaria de um esclarecimento, Renato, depois da leitura da deliberação plenária. A deliberação plenária DPOBR 064 de 2016. Aprovo o termo da deliberação 015 de 2017 da série. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo com a UBR não exercita as competências e pré-judicativas que trata a sessão 1, artigo 9 do Regimento Geral com a UBR, reunido ordinariamente em Brasília nos dias 23 e 24 de março de 2017 após a análise do assunto de epígrafe e considerando-se o disposto do artigo 10 no inciso 10 do artigo 9 da resolução número 33 do CAU-BR que determina que compete ao plenário do CAU-BR julgar em grau de recurso as questões decididas pelos CAU-F considerando o disposto no artigo 33 da resolução número 34 do CAU-BR que determina que da decisão proferida pelo CAU-F as partes poderão interpor recurso com efeito suspensivo ao plenário do CAU-BR considerando o relatório de voto do relator conselheiro Renato Luiz Matriz Nunes referente ao processo ético-disciplinar protocolo CICAL número 29 6330 2015 e 44 0684 2016 proveniente do CAU-Amazonas e aprovado por unanimidade dos membros presentes na comissão de ética e disciplina do CAU-BR por meio da deliberação 015 2017 e 10 de março de 2017 deliberou 1 conhecer o recurso do interessado 2 aprovar os termos da deliberação 015 e 17 no sentido de a dar provimento ao recurso interposto afastando as sanções ético-disciplinárias de advertência reservada acrescida de multa de uma anuidade e determinando o arquivamento do referido processo 13 essa deliberação plenária entre em vigor na data de sua aprovação Obrigado Renato então em discussão alguma colega Gislane na sequência colega Heitor Renato fico com algumas dúvidas com relação ao trâmite desse processo lá no CAU de origem eu só vou entrar nesse mérito porque eu acho que ele interfere com o relatório voto no caso do pedido de recurso a minha dúvida é a seguinte na verdade são duas uma é a respeito de uma transcrição que tem ali da denúncia que fala que a denúncia é do CAU-BR a denúncia não é do CAU-BR o CAU-BR devolveu para o Estado para ele abrir uma denúncia de ofício então há um erro no procedimento e infelizmente ele está transcrito aqui no relatório em voto isso é uma coisa tem que ficar bem claro que a denúncia não é do CAU-BR o CAU-BR se tivesse feito uma denúncia teria sido uma coisa formal assinada pelo próprio CAU-BR e não a gente devolver um processo para que o CAU-UF entendendo que há indícios de ofício abra uma denúncia é completamente feito o que está escrito aí a segunda questão que me parece também bem importante é o fato de que foi feito um procedimento enfim aberto a denúncia aberto o processo lá no CAU de origem pelo que eu entendi do relato não foram tomados depoimentos é isso? não foram tomados depoimentos então na verdade nós não estamos arquivando esse processo por mérito nós estaríamos arquivando esse processo pelo não cumprimento da legislação vigente que prevê que para dar andamento no processo as partes tem que ser ouvidas obrigatoriamente se as partes não foram ouvidas na minha opinião não cabe a gente arquivar esse processo porque o arquiteto fez ou não fez porque a gente não tem nem como saber a gente deveria arquivar esse processo se for o caso por falta de procedimentos no local que não cumpriram minimamente aquilo que a própria resolução prevê então eu acho que há o equívoco de tramitação lá no estado há o equívoco de determinar quem é o denunciante não é o CalBR nós não temos elementos para julgar em grau de recurso porque não houve oitiva nós não podemos deduzir simplesmente que era parceria não era parceria porque a gente não tem os argumentos e a oitiva logo eu acho frágil que a gente possa julgar aqui em grau de recurso parcialmente apenas pelo que foi apresentado pela própria denunciada que entrou com o recurso eu acho que tem uma série de problemas então aí que dificulta a gente ir adiante nesse tipo de procedimento colega Heitor bom na verdade se o próprio relator do item 1 diz que o processo ele tem um histórico que gera dúvida que leu todo o processo e tal imagine para mim eu tenho muita dúvida quando eu tenho esse processo o processo é muito até negando um pouco o que o colega Luiz Alfonso acabou de colocar que esse processo tem vindo bem instruído dos estados esse é uma exceção provavelmente o processo assim é uma situação de muitas dúvidas e de má condução no estado mas assim além disso além disso me parece que existe problemas até outros problemas de falta ética envolvidos nesse processo essa parceria não é a meu ver não é uma parceria comum e saudável que existe no país parcerias entre arquitetos que não tem nenhuma vinculação com o órgão público aí me parece assim pelo que eu percebia nesse processo é uma parceria entre um arquiteto que trabalha na prefeitura uma aprovação de projeto envolvida nessa história e que se associou a essa porque eu não podia provar essa arquitetura comete também uma falta ética gravíssima é um acobertamento e uma falta de ética por quem está na prefeitura até mais grave do que a coberta porque não é que nós vamos parar se isso for um fato que a gente vai relevar e vai achar de fato um fato normal não é normal coisa nenhuma isso é muito grave um profissional ela tem consciência e isso é um fato que se repete acredito no país todo e é muito difícil de comprovar mas nós temos enquanto conselheiros enquanto cal trabalhar para combater esse problema ético que é um problema ético grave os arquitetos que trabalham no setor de aprovação se utilizar desses cargos públicos que ocupam para alferir vantagens pessoais então tem esse problema também me parece aí se a parceria foi realmente essa tem o processo de acobartamento porque aí ela não é tola o suficiente de colocar um carimbo como autora e um carimbo como aprovação então ela transfere esse carimbo de aprovação para uma terceira para uma segunda e coloca seu carimbo de aprovação no projeto que ela mesmo fez não sei esse processo está muito confuso não sei se existiria a possibilidade de a gente retornar esse processo para esse processo seja devidamente instruído e devidamente apurado para que nós possamos fazer um juízo de valor adequado porque sinceramente as dúvidas são grandes eu tenho muita dúvida com relação a esse processo e não sei se eu deveria arquivar não sei tenho dúvida não sei se eu deveria arquivar então é isso obrigado obrigado colega Claudemir eu queria em relação a essa questão de parcerias na realidade eu sou funcionário público da prefeitura inclusive do órgão de análise de projetos do distrito de manejamento só que estão afastados da secretaria da disposição da secretaria que é a secretaria de estrutura já há três anos aliás desde 2010 mas essa questão veja bem lá dentro do distrito do planejamento que faz toda essa análise realmente tem essa essa orientação de que os técnicos não devam fazer projetos não devam se associar até porque certezas iriam ter todo o envolvimento de participação do projeto perante a sua análise mas existe talvez talvez seja até a situação do Renato que já tenha citado essa questão da parceria mas na verdade existe sim e tem uma recomendação dentro do instituto de que os técnicos façam toda a orientação devida para que os projetos sejam obedecidos na legislação e tudo mais isso geralmente tem prática eu recebo às vezes umas duas ligações por dia para perguntar assuntos relacionados a plano diretor afastamento em vez de só que se eu fosse cobrar por assessoria então geralmente o analista o técnico a pessoa não é você vai estar dando certeza Renato então na verdade existe consulta mas não é nenhuma forma parceria talvez esteja essa parceria do qual o Renato está se referindo prático porque realmente alguns colegas que tem um conhecimento a respeito da legislação mas sem qualquer troca ou sem qualquer envolvimento com aquele projeto e até em relação à questão a análise futura dele perante o órgão mais um pouco do que o colega comenta que é uma outra parceria e esse sim é totalmente inadequado que é quando aquele analista ou não poder se envolver e assinar projeto de repente de uma forma oculta se digamos assim cria parcerias com outro e se passear de realizar um determinado projeto aí sim esse projeto no momento que entrar na prefeitura vai com certeza ter aí uma dúvida em relação à sua análise uma vez que a técnica envolvida naquela análise estaria envolvida na própria elaboração do projeto mas o processo em si realmente deixa dúvida em relação a isso deixa bastante dúvida de que forma houve o envolvimento do servidor público nesse favorecimento foi o acobertamento e de repente até um questionamento que não é a possibilidade em vez de arquivar porque se uma comissão local chegou à conclusão de que realmente houve a situação e a gente aqui a FIBA me parece que ficam meio com dúvida o ideal é ter a possibilidade de se devolver de vigência para que se complemente digamos assim as oitivas para que a gente possa realmente chegar e dar uma conclusão devida e a mais correta possível em relação a isso o primeiro seria o meu ponto de vista obrigado Claudemir colega Napoleão tudo que foi dito aqui tem fundamento lógico mas eu preciso entender digamos assim o que é que se constatou a partir do que nós tivemos de informação que o Renato fez todo esse trabalho de verificar de fato é evidente que se foi encaminhado naquele relato da conselheira Lama que havia uma suspeita pediu-se para que o conselho instaurasse um processo e o processo foi instaurado o que não se constatou pelas informações que tivemos é que tem havido a prática de acobertamento isso não foi constatado segundo se realmente não tivesse havido audiências não tivesse havido digamos assim um procedimento normal de um processo isso logicamente que teria sido um fato percebido que estabeleceria uma impropriedade que anularia o processo mas de fato houve inclusive uma investigação o que não ficou o que ficou claro é que dessas investigações nada ficou provado não há não há comprovações e quando digamos assim existe dúvida quando existe dúvida em relação a um acontecimento de acusação logicamente que essa dúvida favorece quem é acusado né então nós não podemos ficar com o processo digamos assim delongando mais e mais até encontrarmos alguma coisa esse processo tem que ter um limite e o limite do processo é o tempo que ele tramitou então durante essa tramitação não há não se constatou nada que fundamente a decisão então nós estamos agindo quer dizer a proposta que vem da comissão que a comissão concordou com o relato do conselheiro Renato exatamente porque ao longo do processo não se reuniu elementos suficientes para a conclusão que foi tomada então nós estamos reformando a decisão não é porque isso foi atendendo a um recurso não tem quer dizer nós aqui estamos julgando o recurso e o recurso tem fundamento então por ter fundamento nós entendemos que o recurso tem que ser atendido então votamos favorável ao recorrente então esse é o fato agora nós estamos julgando o recurso nós não estamos julgando o processo estamos julgando o recurso então o recurso foi solicitado desta maneira e da maneira que foi solicitado nós entendemos que é o mais justo então essa é a posição da comissão agora nós não podemos manter digamos assim a discussão em torno digamos assim da desconfiança e da suspeita permanente sobre a conduta é preciso que se avalie essas questões que o conselheiro que o conselheiro Heitor falou de fato elas existem elas são preocupantes é uma falta ética muito recorrente das mais graves e que os conselhos estaduais tem que fiscalizar mas isso aí é uma outra discussão que nós vamos ter que enfrentar no dia a dia é isso colega Gislaine conselheiro Napoleão está escrito ali que não foram tomados depoimentos está escrito pode passar por favor eu não sei se foi bem no início agora eu não lembro aonde vou tentar achar a denunciada juntou provas voto fundamentado continua minuciosamente continua sequência comissão observa escrito o depoimento há uma descrição de conduta de parceria depoimento no caso da pessoa denunciada eu não sei exatamente onde é que é mas eu lembro que eu vi isso pelo depoimento apresentado para chamar essa atividade conjunta mas não foi até ali eu acho para se chamar essa atividade conjunta como sendo conduta de acobertamento deveria ter promovido audiências com os demais envolvidos recolhendo eventuais contradições em relação às declarações da denunciante do seu depoimento em relação a fatos observados no processo nos 11 dias mas não foi o que ocorreu então o próprio relato diz que deveria ter havido como é que a gente chama ali audiências e o próprio relato diz que não ocorreram audiências logo a gente a gente aqui como julgador do recurso nos faltam elementos para que a gente efetivamente eu não consigo chegar a uma conclusão se efetivamente o processo teve problemas de instrução e com isso a gente não consegue entender se houve acobertamento ou não logo se o pedido de recurso é justo ou não Obrigado, Ivane colega Renato Nunes o relator fala no momento que quiser é só pedir a palavra como não tem mais inscrito eu estou devolvendo eu achei muito interessante deixar rolar todas essas observações que mostram como é delicada essa questão de julgamento ético primeiro que a gente não pode julgar por preconceito só porque ela teve uma participação com alguém na prefeitura necessariamente não quer dizer uma atividade irregular tem as realidades locais que nós sabemos muito bem como elas são e saber isso com certo cuidado então eu queria primeiro observar aqui a introdução inicial a conselheira tem toda a razão foi mal redigida o presente processo tem origem em denúncia protocolada pelo Calvair não é não está certo não é um fundamento errado é que o presente processo foi encaminhado pelo Calvair para o Cal Amazonas para que só uma questão de relação errada quanto ao resto aí entramos na análise o que aconteceu foi que quando o Cal BR devolveu o denunciante por ser de ofício passou a ser o Cal Amazonas portanto com toda a responsabilidade de apuração daquilo que ele estava denunciando qual foi a primeira medida que o Cal Amazonas fez avisou a denunciada que estava com um processo em suas mãos em relação a ela ela mandou uma defesa pelo advogado que se alguém tiver oportunidade de ler vai verificar que é uma defesa muito bem fundamentada porque o processo não tem fundamento ele é uma suposição de um acobertamento que não está nem sequer tipificado na denúncia e o advogado jantou isso triturou todos os elementos mas até aí faz parte do papel dos advogados ele fundamentou com muita precisão tudo na sequência o Cal Amazonas solicita ela que vá pessoalmente fazer um depoimento para a comissão para explicar isso tudo ela foi e fez um depoimento e o Cal Amazonas recolheu tudo aquilo está por extenso esse depoimento e o Cal Amazonas não contestou nada do depoimento o Cal Amazonas não com a responsabilidade de apuração e buscar provas não contestou nada na sequência sem que tenha havido qualquer tipo de contestação o Cal Amazonas mandou a comissão de ética julgou procedente a denúncia e aplicou a sanção o que eu comentei é que é óbvio que se ela foi fazer um depoimento ela falaria em seu favor e como é que se esclarece a dúvida faz um outro depoimento convocando as partes contrárias aí falhou o Cal Amazonas deveria ter convocado elementos para contradizer aquele depoimento dela ou buscar o processo original que foi muito bem detalhado pela pela conselheira Lana que descreveu todo o procedimento original então o Cal Amazonas tinha todos os elementos para levantar se quisesse elementos que pudessem contradizer aquele depoimento como ele não o fez ele julgou pela suposição dos indícios está claro julgou pelos indícios bom aí chega no CalBR não me parece que a nossa posição seja convalidar indícios a despeito de ter sido proveniente de uma comissão de ética de uma das nossas unidades agora se no procedimento de julgamento nós estamos sabendo que todos os julgamentos de comissão de ética ou seja comissões que envolvam os profissionais eles se defendem na justiça se eles não ficarem satisfeitos com o julgamento nós cometemos erros primários no julgamento ele pode recorrer à justiça e pode rever as nossas posições então a gente tem que ter muito cuidado com isso como nós entendemos na comissão de ética nossa que havia um erro de fundamentação no Cal Amazonas para poder sair dos indícios e concretizar a prova de fato nós ficamos nos indícios então indício não é prova indício favorece quem? o réu então não tinha outra solução agora votar contra ela só porque eventualmente os arquitetos assinam e trabalham junto com o pessoal da prefeitura ou fazer todo esse tipo de articulação que nós conhecemos não está nesse processo esse processo é muito claro em relação a isso são só indícios e o Cal Amazonas com a responsabilidade de transformar esses indícios e provas não o fez não o fez porque não cumpriu as convocações necessárias para tirar eventuais dúvidas portanto ao Cal Bair não resta mais nada se não arquivar a Cássia acho interessante a gente colocar como membro da ética que esse processo inclusive ele foi para nós e para a própria conselheira Lana que tinha que colocou isso no relato dela foi de certa forma traumática entendeu conselheira porque a gente se viu de mãos atadas e não poder julgar e não podendo julgar porque a falha não era do Cal BR e sim do Cal de origem que não como o conselheiro Renato o relator colocou que não conseguiu provar os indícios que foram colocados para que fossem comprovados a nós não cabe nada a não ser inocentar diante de argumentos tão bem colocados pelo pelo advogado e pela constatação nossa que infelizmente passou perdemos o Cal de origem não conduziu de forma satisfatória para que a gente pudesse então no Cal BR em grau de segunda instância poder julgar da forma que a gente entendia que deveria ser colega Heitor bom colega olha só está no relato o item 8 existe uma confissão de existência dessa parceria então na sequência foi intimada para a comparecente dessa instrução o item 8 observa-se aspas observa-se que em todo seu depoimento está anunciado há uma descrição de conduta de parceria com o arquiteto urbanista X que é a funcionária pública então existe a parceria ela admitiu que existe a parceria dela com a funcionária pública que por esse motivo de ser funcionária pública havia se declarado impedida de assinar como autora irresponsável irresponsável o projeto para aprovação na prefeitura bom eu acho que existe uma confissão aí de situação de parceria entre as duas eu acho muito estranho isso não continua a leitura o item 9 por exemplo o item 9 se você quiser eu te inscrevo bom pelo depoimento apresentado a parceria não se limitou lá está dizendo que é parceria existiu a parceria não se limitou apenas a assinar as plantas mas elaborar memoriais de segurança e fazer correções a parceria existiu isso apenas corroboram que existiu a parceria mas nunca negaram que trabalharam em conjunto não nunca negaram mas essa parceria ela é antiética ou se só é antiética é indício é indício caberia ao Amazonas provar que só Renato só um minutinho a qualquer momento você pede a palavra para esclarecer e na sequência do Heitor eu te devolvo só vamos deixar concluir já está concluído desculpe Renato então pode concluir você já concluiu também? não eu só queria desculpa para a minha ênfase mas eu sou emotivo eu acho que essa coisa a gente beira e é essa delicadeza que a gente tem que ter essa sensibilidade que a gente tem que ter a gente não nós o conjunto trabalhar com isso a gente beira o perigoso a gente beira a injustiça cometer injustiça a pior coisa a gente pode mostrar como exemplo então o Calber é o distância de recursos chega um projeto cuja descoberta das entranhas não foi efetivada chega com indícios e um julgamento grave tem uma profissional dá-lhe uma advertência uma multa de uma anuidade e expõe publicamente esse profissional eu acho que isso é um risco que a gente deve tomar por mais que eu tivesse me esforçado em acompanhar a decisão do Cal Amazonas eu não vi fundamentos eu vi só indícios e sinto muito os conselheiros que não estiverem da Corte podem pedir vistas eu fico extremamente honrado com isso mas eu acho que da Comissão de Rédito eu não podia votar de frente é isso obrigado pela ordem aqui colega Lana na sequência colega Gislaine colega Hélio esse projeto esse processo que fui eu que julguei ele e devolviu devolvi ao Cal Amazonas exatamente porque havia indícios fortes de acobertamento e julguei o processo na ocasião em grau de recurso um processo que foi extremamente incômodo porque na verdade não era um plágio era uma cópia perfeita que tinha um projeto que tinha sido anotado e um outro que foi anotado posteriormente e se tratava exatamente de uma cópia de um projeto que não tem nenhuma depois quando a gente discutiu com o matemático que veio de um projeto que não tinha nenhuma criatividade então nem o primeiro nem o segundo poderia ser considerado uma obra arquitetônica mas se tratava de uma cópia e tinha uma anotação anterior e uma anotação posterior e eu fico muito frustrada porque esse processo foi devolvido ao Cala Zons com todos os fatos e denunciando esses indícios e solicitando que fosse aberto um processo e o processo foi extremamente mal conduzido e em grau de recurso infelizmente o Renato tem razão porque o advogado vai jantar gente porque ele entrou com um recurso muito correto porque não foi feito o processo de forma correta é como na justiça você entrar com uma nulidade porque não foi cumprido o juiz não julga o o ato ele vai julgar a nulidade do processo e esse processo ele não foi cumprido as etapas que ele deveria ter sido cumpridas então já mandamos para o Cala Zona de volta já falamos que tinha indício agora nós não podemos fazer as prerrogativas que cabem ao conselho estadual o conselho estadual é que tem que fazer todas as prerrogativas os acariamentos ouvir as provas pegar as testemunhas agora se não fez o advogado leva isso aí ganha da gente tranquilamente então é uma situação que em grau de recurso onde a gente não pode juntar provas onde a gente não pode fazer audiências nós temos que nos ater ao processo e o processo infelizmente foi mal conduzido colega então houve todo um equívoco a nossa frustração aqui de estar enxergando tudo isso depois de todo o processo que a Alana relatou e que a gente sabe que gerou essa preocupação da gente e que talvez até tenha fundamento ou não mas sinceramente não vem ao caso o que vem ao caso é que efetivamente o cal o cal não sei qual que é o cal AM ele nem sequer instruiu não denunciou conforme tinha que ter feito e chega para nós agora em grau de recurso e nós vamos ter mais o que fazer a não ser pegar o recurso sem elementos sem nada e é óbvio que nós não vamos prejudicar alguém que não foi julgado enfim como efetivamente deveria ter sido feito o que a gente está esperneando aqui na verdade é a nossa indignação com a condução desse processo e não com o relato do colega que me parece que esclarece muito bem e com o que disseram Lana e Cássia com relação ao desfecho desse como é que a gente chama desse recurso infelizmente estamos diante de talvez um problema que a gente não tem como alcançar mais eu estou esclarecida colega Hélio na sequência Napoleão o que a gente tem como Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto